Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje como tá aí na descrição do vídeo vou mostrar para vocês mais comprinhas da Shopee então eu vou tentar gravar essa criança tá com fogo nessa bunda que não cabe nessa fralda não é verdade Babeira então mas se você ainda não é inscrito se inscreva no canal para me ajudar se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para me ajudar entendeu se gostar do vídeo dá uma curtida aí para me ajudar entendeu é uma coisa assim complicado porque dá trabalho fazer esses vídeos entendeu eu separei muitas coisas para você para você ver hoje então eu não aguento ver grava não você vai engolir isso aí então espero que vocês gostem do vídeo de hoje então não quer com quem deixar meu filho então tem que participar do vídeo né filho então a gente tá mostrando para vocês algumas coisas que vai vir por aí ó que compramos pé então bora lá então eu não consigo gravar esse vídeo de novo é então foi assim eu quis comprar coisas na Shopee e eu queria abrir junto com vocês né só que eu tô nervoso então eu quis comprar eu queria abrir logo porque eu tava meio ansiosa assim também demorou muito até que umas coisas chegar então tá esperando chegar tudo para abrir só fiquei ansiosa já abri já forrei minha cama já fiz um monte de coisa então não deu para esperar tá cantar tá cantando vou mostrar para vocês onde que tanto palma né oh meu pai do céu vou mostrar para falar de novo vou mostrar para vocês em aberto mesmo tá bom então vamos começar lá ó comprei essas bolinhas que ó tem a ver isso é que o outro jogou no chão ali tem a ver também são quatro cores comprei 100 bolinhas e paguei 16 alguma coisa vou mostrar para vocês aqui em cima aqui o dia que eu comprei o pagamento e o o dia que chegou né como foi demorando chegar as coisas então eu preferi abrir tudo até porque também pode ficar esperando até hoje para mostrar então esse aqui é um negócio de bolo para minha mãe que ela pediu tá uma bolinha meu deus difícil é difícil gravar esse vídeo são quatro né o outro também e eu vou por aí o chão dezericórdia tá difícil gravar não pode pegar o telefone não jesus olha os trefe garoto vou chamar o tigre hein cadê o tigre não vai querer isso aqui é para bolo bolo são quatro comprei quatro pratos tem três só aqui dezericórdia aí ó que faz aquela ficou outro no chão ó para bolo onde você desenha não tem então também vai ficar aqui em cima aqui o dica com achei o outro meu deus do céu aqui não do jesus que pelo amor de jeová tem que gravar esse manto aqui jeová então vamos lá então já foi as bolinhas e já foi isso aqui né então aqui eu comprei comprei né esse batom que também sumiu gente assim pegou tudo ok são cinco batãozinhos o outro foi abduzido ó né eu gostei não sei quanto que eu paguei não lembro são mini batom gente muito bonitinho mas é muito bom então vai ficar também em cima onde que eu paguei que eu não cheguei esperando a 4 né vamos lá daqui vou abrir esse aqui pelo último tá vamos abrir agora então comprei duzentos aqui ó comprei duzentos papel de foto ó se você começa a querer ser mas ficar pirraço hein já parou de pirrar? você tá feia? vou chamar o tigre hein cadê o tigre? vou chamar o tigre li Eu vou te morder Vou fazer Cheiro do cachorro, tá, gente? É o cachorro Vou chamar o tigre Cadê o tigrão? Chama ele Misericórdia Então, vou botar aqui, ó Comprei esse negocinho aqui Que é pra foto, tá vendo? Deixa eu ver pra você Ó Papel de foto Meu Deus, nas arenas Vamos, vamos, esse aí Ó Deixa eu ver isso aqui de foto Então, são 200 Ó Uh, minha mão tá forte Eu quero ver minha foto no meu filho Isso, tá Eita Caiu Jesus, é o hereto Difícil Então Eu comprei também Isso aqui, sai fora Comprei também Isso daqui Meu tênis Tá o do búfalo Búfalo Búfalo, búfalo, búfalo Olha Gente Maravilhoso Eu que achei Que ia ficar feio que se tem Fiquei maneiro Ó Muito top Até usei já duas vezes Ó Quantas vezes Muito bonito Entendeu? Ó Muito show Então No outro vídeo Eu falei pra você Que eu tinha comprado Os 30 cabines, né? De adulto Então Assim Como eu tinha feito Já o guarda-roupa Como estão vendo aqui Assim, né? Grandão Então Eu tinha comprado 30 cabines Mas aí não deu Que eu fui botar de roupa No guarda-roupa A pessoa Usou os meus cabines Isso eu sou cabine Não, mãe Pra eu ter que comprar Valeu Eu comprei 60 cabines Só que ele tá tudo já Aqui já Só que eu separei aqui Alguns assim Pra mostrar Pra mostrar pra vocês Como é bom E é o mesmo do outro É bem duro Bem resistente Entendeu? E também comprei pro meu filho Ô Você tá caindo aí, Jova Fique assim Também Comprei pro meu filho 30 O dele é 30 Olha Que bonitinho Tá vendo? É pequenininho Gente Olha o tamanho Assim Ó Ó Coixinha Tá vendo? Ai Misericórdia Já volto Misericórdia Meu filho derrubou A caixa ali De negócio Misericórdia Meu espelho Ainda que o carro Quebrou Mas então A gente tá Após mais Gente Mas o coração Não feriu Hein Ah então Vamos pro próximo negócio Eu comprei Hum Achei legal Que rosinha Não mexe aí De novo Nazarenha Tem misericórdia Compre esses Prestou da balzinha Aqui ó Hum Ó Que rosa Aí comprei Então você não tem Que comprar Comprei Comprei cinco Mas ali Eu já usei um Ó Comprei Esse aqui Presta barra Entendeu? Então bora lá Senta essa bundinha aqui É É É É Que paciente Jesus Comprei também Esse suspensório Vermelhinho Pro meu filhotinho Entendeu? Porque ele O pai dele Anda combinando E comigo também Se caso eu tivesse Um suspensório igual Só que eu tenho Eu tenho preto Então antes de que Anda comendo Comprei Ó que bonitinho Gente Vai ficar tudo aí Em cima aí O O dia Que eu paguei Que eu paguei Que eu comprei E que o dia Chegou Tá bom? Então aqui Vermelho Não sei quanto Que eu paguei Paguei dez Não sei Cinco Sei lá Não sei Bora pro próximo Comprei também Esse daqui Esse aqui Aconteceu Ok Eu comprei branco Só que não tinha branco Que a menina falou Que não tinha branco Que mandou eu suspender O pagamento Eu falei que não dá Porque eu já tinha pagado Já Então não ia E suspender o pagamento E ela falou Que tinha essas cores aqui Ó Que tinha esse do pinguim Então eu escolhi Esse daqui Então veio esse daqui Então Que lê Comprei também Outro suspensório Esse aqui É do Marçal Pro meu marido Porque Meu filho tem um igual Também não sei Quanto que eu paguei Quatorze Paguei quatorze Ah já vai Uh Tá muito quente Jesus Esse daqui É marrom Como vocês estão vendo Né Porque ele é cego Aqui ó Marrom Tá dentro do meu marido Porque meu filho Eu não tenho ainda não Vou comprar ele também Tô esperando chegar ao marrom Meu filho não quer Se comprar Já tinha acabado Então eu não devo comprar Ai É muita coisa Vou mostrar Gente Misericórdia Meu Deus Tô vazando Uh Tá vazando Deu ui Nossa Tô vazando Filho Nossa Tô vazando Misericórdia Tá com a leiteira Então Comprei também Esse daqui Papel adesivo Contate Papel de parede Que as pessoas falam Mas não é papel de parede Isso aqui é papel adesivo Contate Entendeu Ó Porque eu vou Encapar a minha Cabeceira Como vocês estão vendo Aqui Eu já fiz Um negocinho aqui E vou encapar Ali Tá vendo Ali Eu vou ficar Nem feita Vai não Vai não E também Encapei No armário Do banheiro Que eu fiz Também E depois Vou estar mostrando Pra vocês O meu armário Do banheiro De papelão Que eu fiz Tá vendo Esse aqui É o vinhático Acho que não Então Tem isso aqui Mas o que Gente Ah tá Então Chegou hoje Pra mim Que hoje Não sei Que dia É aqui Até terça Feira Dia Dezenove Dezenove De janeiro Janeiro É janeiro Tô Perdido no tempo Mas foi o chabinho Pra gente Aqui Comprei Pra minha mãe Aqui Um jogo De tabuleiro Hum Ó Grandão Trinta e cinco Esse maior Aí tem trinta e cinco Tem trinta Solta Solta Hum Comprei Esse é de trinta 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 Vinte e cinco Vinte e quinze Tá vendo Ó Acho que é isso Não Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta e cinco Esse é mesmo Entendeu Ó Paguei Sessenta e poucos reais Vamos Tá mostrando Pra vocês Também Pronto E também Como chegou hoje Também Uh Esse aqui Que eu comprei Pra A oficinha Piscinha Piscinha Amor Piscinha Amor Piscinha Não Passou o barulho Ó Pra Botar Essa bolinha Do meu filho Vamos lá Gente Estou conseguindo Estou conseguindo Me ouvir Porque eu não estou Conseguindo me ouvir Entendeu Cadê o tigre Cadê o tigre Ai Nossa Chegou Um reprínse Ai Chega Gente Que barulheira Calta Chega Ai Que barulheira Que barulheira Que barulheira Que barulheira Chegou Essa piscinha Também Hoje Vamos ver se é igual Porque está Azul Estou abrindo Aqui com vocês Agora Porque Ai Cheiro muito bom Né Gente Nossa Ai Senhor Hum Se esse aqui É 180 litros Se é grande Não sei Estou vendo Agora Caraca Vem Ui Igualzinho Que barulheira Por que são Três bolinhas E por que são Três 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 anéis Enfim Mas que esse aqui Que é anel Um Dois Três Tá bom Não estou vendo anel Nenhuma aqui Não Ah Tem que encher Primeiro Né Bem Bem Grandona Uh Puxa Quando estiver Cheia Né Eu vou saber O negócio E por último Meus amores Vou mostrar Para vocês Aqui O jogo De cama Que eu comprei Também Então Eu vou mostrar Eu vou mostrar Por foto Porque Está para lavar A minha descoberta Então Olha só Esse aqui É da Mufada Mufada Isso aqui é a Mufada Isso aqui é a Mufadinha Ó Do jogo De cama Vermelho Que eu comprei Entendeu Ele vem Essas duas Mufadinhas E vem Esse Cobre leito Eu achei Eu achei Ele Ó Não fino Mas também Não grosso Particularmente Também É só Para forrar A cama Né Não tem problema De ser De fino Não Está vendo Eu gostei Eu gostei Vou mostrar Para vocês A foto Dela Na cama Como ela Fica Na cama Então Digo Assim Vem Essas Desamufadas Vem Esse Aqui E Dois Travesseiros Duas capas De travesseiros Entendeu Tá A foto É uma luta Quem tem filho Mas é bom Ai A mamãe É uma né Travesseiro É mamãe Ele corta Entendeu Então E o preto Também É quase igual Assim É quase igual O preto É um edredom Só que Também É fino Também Não é grosso Também Entendeu E Aí Vem Dois Capas De Travesseiro Duas É uma Mufada E Também Com a capinha Mufada E E o edredom Né Que isso Gente Depois Quem capa Essas coisas Sou eu Né Porque Ninguém Ajuda Acabou Né Seu Délico Vou deixar De vocês A foto Aí Do preto E do branco Do preto Porque Tem dia Já vem Do preto E do vermelho Então é isso Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Meu filho está comendo cabide Jeová Olha só Vai machucar a boca Filho Solta Pronto Virou agora Faz a roupa Virou cabide Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever No meu canal Para me ajudar Deixar o seu like Que não vai demorar Nem um minuto Meu filho no fundo É o melhor Eu não consigo fazer vídeo Eu não consigo fazer vídeo Nessa casa Porque cachorro latino É obra Tá bom Mas eu fiz Não sei se dá Para me ouvir Porque o barulho É demais Tô tentando Falar alto Meu filho Fazendo barulho No canto Ali Então é complicado Entendeu Mas é isso aí Eu bati no palma De novo Porque tá difícil Largar a mão Vamos lá Filho Não consigo É mamãe Tomou o açaí Tá saindo só de agora Então pessoal Fique com Deus E até o próximo vídeo Beijo Gente Eu falei Que tinha um monte de coisa Para mostrar Em vericote Então eu esqueci Três coisinhas Então Vou rapidinho Aqui mostrar Antes de acabar esse vídeo Então Um delineador Meu filho Estava comendo Que ela era No começo do vídeo Então Ó Darubro Diz que é prova d'água Não é mais Não Porque ele passa água Sai nem Então é prova d'água Então tem esse delineador Tem esse negocinho Que eu comprei Que eu comprei Com meu filho Escova de dente Ó Não tem nem focar Né Também comprei Essa palheta Que tá De iluminador Iluminador? Iluminador Da Lubirose Também Tô até usando Esse trem Já Ó Isso aqui Deve ser Um corretivo Sei lá É pastoso Tem Corretivo Entendeu? Então é isso Agora Acabou Agora Acabou Tá bom? Então Tchau 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 Tchau